E aí galera, tamo chegando aí ó, aí ó, Porto Ferreira, chegando aqui no Damiãozinho. E aí Damiãozinho, tamo chegando aí meu querido. Aqui um pouquinho os galfanhotos tá tudo aí hein, os galfanhotos, os fila boia, a gangue das picape, das caminhonete. Tá chegando todo mundo junto aí hein. Olha aí Damiãozinho, ó. Agora se liga a fila de fila boia. É que tem uns que estão lá pra trás, tem muitos lá pra trás, era pra me ter deixado passar na frente pra fazer a filmagem. Mas tá bom. Mas a próxima que eu vou fazer chegando, a próxima que eu fizer chegando lá na, entrando lá na chácara eu vou ficar por último lá. Aí vai ficar todo mundo na frente, aí vai ficar legal. Não sei se deu pra pegar aí a placa ali, Porto Ferreira, mas eu vou puxar aqui o zoom um pouco. Pra ficar melhor placa. As placas aí ó. Tem que passar direto aí ó. Aí é a... Boa liderança. É isso aí galera, aí ó. Aqui tá o Cezinha na nossa frente. Na frente do Cezinha tá o Daniel do drone. É... Aqui tá a gente. Atrás da gente tá... X-Paco, né? Quem tá atrás do X-Paco? É, o Josico mais o Jailton. Atrás dele está o Damião, o Daniel do Vectra. Damião do Vectra e o Daniel do Celta, negrão. Lombardo. Deixa eu ver se eu consigo enxergar mais alguém galera, porque a fila de carro tá grande não dá pra ver não. Lombardo. Mas... Tem o Luiz Porrada. Lombardo. Tem o professor Filabóia, o Zalman. Tem o Joaquim, o Pingo. Lombardo. Tem o Carlos. Como é que é o Carlos? Carlos o quê? Lombardo. É o Gardena Novo, né? É, o Gardena Novo que entrou esses dias aí no grupo. Que mora na... Acho que é na Penha, né? Na Zona Leste. Tem... É, tá difícil. É muito carro aqui, não dá pra ver todos não. Os Zalman eu já falei. O Luiz eu também já falei, hein? Ah, tem os dois São Antônio, tá? Tem o São Antônio de Novo Odessa aqui. E tem o São Antônio do Guarujá. O meu conterrâneo. Eita, essa cambada todinha aí, hein? Vai ser uma bagunça que nem a gente sabe como é que vai ser. A bagunça vai ser enorme. Um abraço a todos os Gardenas da BR. Um abraço pra galera do YouTube. Tô aqui com o nosso amigo Gesso aqui. É isso aí, Edival. É isso aí, tamo junto. O Gesso parece que não gosta muito de falar nos vídeos. Ele fala muito pouco e eu sou um tagarela. Eu não paro de falar. Tem hora que dá a impressão que eu tô falando sozinho. Realmente eu tô falando só, né? Ah, é, galera. Tem minha joia aí atrás também. O Thiago. Minha joia. E é isso aí, ó. Falta dois km aí pra o último pedágio. Pra chegar na chácara lá do encontro. Eita, o Jailta agora... O Jailta agora endoidou. Tá gostoso aqui, galera. O papo com a gente aqui. Tá gostoso o clima. Aqui tá um solzinho gostoso. Não tá aquele calor. Por enquanto, né? Também tá cedo. 8h45. Tá cedo. Verdade. Mas, enfim. A menininha falando aí do pedágio já. Tá vendo? Um km. Ela já começa a falar. E... Eu acho que não pega a reta toda que eu tô vendo aqui. Mas a reta aqui é grande também. É boa, viu? Pedágio. E é isso aí. Tem um monte de Gardena lá já. A Gardena aqui foi ontem. Gardena do Rio, de São Paulo. Pedágio. O que é o Gardena aqui do interior, um pouco mais distante. O que que eu... Pedágio. Ele não tem o sem parar, então ele tá indo errado. Era pra ele ter ido pro outro lado. Pedágio. A gente assustou a galera, porque ele ligou o pisca-leta ali e parou no meio, né? A gente achou que tinha acontecido algum... Acho que ele pensou que era mão única. Um imprevisto com o carro. Mão única. Eu, na hora, imaginei que tinha acontecido alguma coisa de quebrar alguma peça do carro, alguma coisa assim, né? Mas, graças a Deus, foi nada disso, não. Acho que ele pensou que era mão única, né? É, talvez. Aí que ele ia entrar na contramão pra passar no pedaio. Talvez. É, galera, eu vou... Não, tá seis minutos ainda. Vou deixar mais um pouco aí, né? Gardenas da BR. Aí, Damião. Daqui a pouco nós estamos aí, hein, Damião. Vai ser show de bola, hein? Vai ser show de bola, hein, Damião? 42 quilômetros pra o Aston Luiz. Aí, galera. Eu acho que é aqui. Eu tô perdidinho, cara. Faz tempo que eu passei aqui. A última vez que eu passei, na verdade, foi ano passado, né? Nesse mesmo mês, que teve encontro aqui. Aqui do lado esquerdo, aqui, ó. É só cana, hein? É canavial. É muito top. Eu acho muito top quando eu passo assim nos locais que tem canavial. Acho lindo demais. Manda um abraço pra galera aí, Nova. Vai, meu. Manda aí. Vai, Nova. Fala, Nova. Só fala quem tem pressão nova. Manda pra todos os Gardenas da BR, os que estão na BR e o que não puderam vir também, né? Um abração. Vai, Nova. Só sabe falar. Vamos, minha gardeninha. Vamos lá. Então, outra. A gardeninha da Uva aqui, galera. Só sabe falar. Gerson, não acelera não, que eu tenho pressão alta. Aí não vale, né? É. Pô, Gelo. Vamos que vamos, galera. Eu tenho pressão alta, esqueceu. Perfeito. Aí, agora sim. Vai, fala de novo o que eu estava falando. Vamos que vamos, galera. Dá um recado pro Damião. Manda um recadinho pro Damião aí, vai, Nova. Damião, você é muito legal. Toda sua família, todo mundo, muito legal. Obrigada pelo carinho, viu? Um abraço pra vocês. Pra vocês todos. Vai, minha gardeninha. Fala você também, Nova. Um recadinho. Damiãozinho, vai, Damiãozão. Um abraço, Damião. É que eu tenho um carinho muito grande por ele também, né? E quando a gente tem um carinho pela pessoa, eu acho que a gente tem tanta amizade assim, sabe? E eu consigo, eu posso, eu tenho a liberdade de chamar ele Damiãozinho, né? Ele, ele me deu a liberdade de chamar ele de Damiãozinho. Mas pra quem assistiu esse vídeo aí, não conhece o Damião, galera. Não é Damiãozinho não, tá? É Damiãozão, porque o menino é grande. É, o menino aí, eu acho que ele deve ter um metro e noventa e quatro, um metro e noventa e cinco, mais ou menos. Daí pra lá, tá? O menino é grande. Só que a gente tem uma amizade boa, graças a Deus, aí eu chamei de Damiãozinho. O Damião, ele é grande e grande de coração. Olha, a gente pra falar dele fica até sem palavras, não dá. É verdade. Damião sabe disso. Só gratidão. Só gratidão pela família de Gardena, né? Ele é muito grande, mas eu não sei como é que cabe o coração dentro de um corpo daquele ali, porque o coração parece que é maior do que o corpo, né? O coração dele é muito... O coração dele é sem palavras pra ele, não tem nem palavras pra descrever, né, Gesso? O cara é muito gente boa, é gente da...